Hoje é dia dos namorados e é um dia apropriado para aquilo que, entre outros sinônimos, também é chamado de dança do varão. Dança do varão? Não, brinco. Nunca ouvi falar nisso. Dança do poste. Gente, eu nunca ouvi falar na dança do poste. Mas é mastro chinês. Mastro chinês? Pode ser. Mas você de casa, por acaso, já ouviu falar do polidance? Antes era apenas uma dança sensual. Porém, hoje em dia, tornou-se um esporte. E você vai conhecer agora a história da Paula. Ela era uma dona de casa, como outras, né? Agora, ela acabou se tornando uma grande campeã. Veja a história dela. Esqueça tudo o que você pensava sobre polidance. Polidance, inclusive aquelas cenas clássicas da Demi Moore no filme Striptease. Sensualidade, erotismo, dança. Polidance já foi tudo isso. Mas essas mulheres representam uma nova fase. Para elas, isso tudo é esporte. Essa aí que gira no ar, inclusive, é uma campeã da modalidade. Paula se dedica ao polidance há três anos. É campeã internacional. Foi finalista do Sul-Americano da Argentina no ano passado. E faturou o Pan-Americano Etapa Brasil da categoria 2013. Mas vamos começar lá na casa dela, antes da nossa heroína chegar no treino. E dentro de casa, ela leva uma vida comum. Mãe cuida do pequeno Arthur, de quatro anos. Minha vida ainda é bem rotineira, assim. Mesmo que eu seja atleta, ainda é, tipo, é bem normal, vamos dizer assim. E você é um cara que torce mesmo, você está ali apoiando, sempre incentivando. Com certeza, já vários campeonatos eu já fui junto, entendeu? Eu fui para o Rio, fui para Curitiba, fui para Floripa, acompanhei tudo. Paula ainda tem que trabalhar e treinar. Por isso, o café da manhã precisa ser bem rapidinho e seguindo a risca, a dieta sugerida pela nutricionista. Ô Paula, eu estou vendo aqui o seu café da manhã, você comeu um pão? É, um pão integral, com queijo branco e um suco. E um suquinho light. Isso. Você não precisa de uma alimentação mais forte para o que você faz ou tem que ser mais leve? Ah, então, como eu quero manter a forma, né? E o suficiente para me treinar, para mim, ao decorrer do dia, não ter fome, nem, né? Essas coisas assim. Ser atleta é uma coisa, fazer aulas de hipotidência é outra. Como ser atleta, quanto mais leve, mais bonito fica os movimentos. Mas se você for alunas, alunas não têm limites. Você pode ser gordinha, magrinha, velha, tudo. Vai do teu objetivo. Sim, vai do seu objetivo. Agora, se você acha que a vida dela está mais ou menos corrida, né? É que a gente ainda não vai para o treino e para a aula de polidense, não. Antes a gente estava passando o trabalho dela que não tem nada a ver com polidense. Nada mesmo. Nada mesmo, né? É. Espera aí que você já vai descobrir. Termina o seu pãozinho aqui e a gente já vai, tá? Ok, obrigado. Vai lá. A primeira parada da Paula é nesta lavanderia. Aqui ela trabalha há 11 anos. A empresa é da família, mas ela nunca teve privilégios. Aqui eu faço um pouquinho de tudo, assim, sabe? Eu já lavei roupa, eu já passei, eu já embalei. Até tapetes ela carrega. Será que o treinamento do polidense ajuda nestas horas? Eu sempre fui fortinha, vamos dizer assim. Mas, claro que o polidense ajudou demais, assim, sabe? Agora, tudo que a gente viu até agora faz parte, é claro, do prazer, do lazer, um pouquinho de obrigação. A gente tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que cuidar da família. E aí tem um outro negócio que ela descobriu há pouco tempo, que é o polidense. E aí, dizem que elas fazem umas loucuras, assim, que o negócio do corpo é incrível, é verdade? É verdade, é verdade. Você acha que a gente pode ir lá e dar uma olhada? Sim, claro. Mas que ela roda mais do que aquele negócio de máquina de lavar, assim. Sim, é verdade. Dos giros da máquina de lavar roupas para os espetaculares movimentos no poste. Neste estúdio, Paula passa uma hora e meia, três vezes por semana, treinando. Olha isso, que impressionante, tá parecendo até super-herói, sabe aquele negócio tipo X-Men, a mulher, vocês viram o que ela é capaz de fazer com o corpo, domínio... Ô, Paula, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá cansada? Não. É, tá acostumada, né? É, tô. E não tá tudo inteiro, não tem nada quebrado? Não. Dá uma rodadinha pra gente ver se tá tudo inteiro, né? Nada instalou, ufa, que bom. Essa aqui nem parece a Paula que a gente viu no começo da reportagem, né? Que tava lá cuidando da casa, cuidando do filho, do marido. O que que é isso? Como é que pode? Ah, isso é polidense. Muito treino pra fazer um negócio desse? Ah, assim, não muito, assim. Hoje eu intensifiquei muito mais meus treinos, né? Porque eu virei atleta e tal, mas antes eu fazia só uma vez por semana. Mas como é que a moça da lavanderia, que tem filho, que tem marido, né? Conseguiu entrar pra esse meio? Como é que você descobriu? Como é que o polidense te seduziu? Não, na verdade foi meio, assim, sem querer. Ah, é? É, eu vi uma foto de uma amiga na internet e eu vi ela fazendo uma sempre sentadinha. Eu me apaixonei, assim, né? No começo tudo foi muito dolorido. Tipo, eu não era nada flexível, nada, tipo, toda dura, assim, toda atrapalhada, assim, sabe? E aí eu fui me adaptando, a Camila foi me ajudando, assim, sabe? Que prazer que isso te dá, que sensação isso proporciona pro teu corpo, que dá tanto essa vontade de melhorar, de se aprimorar. Ah, não, meu corpo, tipo, mudou 100% do que era. Eu sempre fui magra, na verdade. Mas, tipo, nunca fui definida. Nenhuma academia me proporcionou, tipo, os meus buscos que eu tenho hoje. A treinadora da Paula é experiente. Camila pratica e estuda polidense há 10 anos. Tem certificados internacionais. O que chamou a atenção, a minha atenção agora nesse momento, foi que em dois anos e meio, três anos, a quantidade de títulos que essa moça tem. Sim. É possível? Qualquer pessoa pode fazer? Sim, sim. Qualquer pessoa que tenha foco, objetivo e disciplina consegue fazer, sim. Porque, como vimos a Paula, ela não veio de nenhum esporte, né? De nenhuma outra modalidade. Chegou totalmente sedentária e aí, com foco, veio todos os treinos direitinho. Fortaleceu, calejou, porque tem o problema da pele, que vocês estão falando, o contato com a barra. Não era flexível e se empenhou bastante. Hoje em dia ela é muito flexível e forte. E a Camila faz questão de destacar que qualquer pessoa pode aderir a esta prática. Agora, homem pode fazer também? Claro, deve. A modalidade está crescendo, né? Tivemos campeonato no passado, na qual se destacaram os meninos daqui. E é um esporte que exige muita força, porque não, homens. Os homens são fortes, então, precisam fazer. Para definir a musculatura. Ah, é? Sim. Ensina o negócio aí. Claro, com certeza. Uma coisa fácil. Sim, olha. Você vai trevar a axila, ok? Olha, cotovelo flexionado. E nós vamos, ó, isometricamente tentar levantar o máximo que você conseguir. É iso o quê? Isométrico. O que significa isométrico? Isométrico significa você vai fazer força sem nenhum tipo de impulso. Extremamente concentração, ok? Não é problema. Concentração muscular. Você vai passar a trava do teu braço pela frente, aqui, ó. Não tem coordenação multeira nenhuma. Não, não faz mal. Nós estamos aqui para isso. Eu estou com a roupa super adequada. Ok. Aqui você vai trazer seu corpo para cá, ó. Assim? Para cá. Calma, mulher. Você vai formar um triângulo, ó. Você vai formar um triângulo entre você e a barra. A mão aqui embaixo, assim, ó. Nessa posição aqui, ó. O braço. Perfeito. Afasta. Afasta o seu quadril. Afastei. Afasta. Bota o teu cotovelo aqui, ó. Aqui? Isso. Perfeito. E agora você vai esticar essa perna e dobrar essa perna. Isso. Isso. Pode soltar. Aí. Mantenha, mantenha. Falta trava aqui. Não, tá bom. Obrigado. Pelo menos eu vou preferir deixar o poste para quem tem experiência. Inclusive, essas duas aí têm outras competições em vista. Sim, eu vou com o Campeonato Internacional Mundial em Londres. Em Londres? Isso. Que chique, hein? É. Paula, boa sorte. Obrigado a você. Obrigada a você. Vamos torcer para ver o polidance, então, nas Olimpíadas. Mas agora a gente vai ver o polidance aí no palco do programa da tarde. Eu vou tomar só um remédio muscular, pode ser. Brincadeira. É, isso aí não é coisa para amador, não. Isso é coisa para profissional. Você não imagina o que vai acontecer a partir de agora no programa da tarde, porque nós temos aqui uma barra de polidance. E comigo, Marquinho, o gigante. Marquinho, você que trabalha com o Geraldo Luiz lá no Balanço Geral, você, é verdade que você sabe, se apresenta em polidance, sabe tudo desse negócio da barra aí? É verdade isso? A gente tenta, né, fazer. Eu não posso não, a gente tenta. É mesmo? Você encararia agora sem aquecimento para a gente aqui? Aquecimento. Sem aquecimento. Tem que ir direto na barra lá. É, você sabe pegar no mastro? Não sei. Não sei, não. Você pode chamar do que você quiser. Porque você sabe que esse esporte aqui, Marquinhos, começou com os homens. Se chama mastro chinês por isso. Eu não estou de sacanagem, eu estou falando sério, isso faz parte da história. Entendi, entendi. Sacanagem está na cabeça. Depois que veio a história da sensualidade e hoje é um esporte. E eu quero fazer depois. Eu também vou fazer. Marquinho, Marquinho, show. Vamos lá, vai lá, garoto. Marquinho, ele que faz o Balanço Geral com o Geraldo Luiz. Vai, Marquinho. E é fera no Balanço. Não é que ele é bom mesmo, cara? Vai, Marquinho. Mas faz cara de sério, com a mulher está aqui, Marquinho. Que é isso, cara? Ó a bandeira, sabe fazer bandeira, boa. Parabéns, hein? Boa, muito bem. Agora eu quero ver você chegar lá em cima, Marquinho. Marquinho, pega o coco pra mim lá em cima, aquele madrinho lá. Fica mais alto. Marquinho, sobe, 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 sobe. Vai, Marquinho. Vai, Marquinho. Vai, vai, vai. Oxi, oxi. Agora faz a bandeira. O Marquinho está crescendo aqui no programa da tarde. Gostei que faz a bandeira. Chega no topo. Parabéns, Marquinho, parabéns. Boa, garoto. Pode voltar pra lá descansar um pouquinho, que daqui a pouco tem desafio pra você e para os casais convidados nesse dia dos namorados. Vamos apresentar os nossos convidados especiais, Ana Hickman. Sim, bom, a gente estava brincando aqui com o Marquinhos, mas a história do polidense, gente, é verdade. O polidense hoje é um esporte, é levado a sério. Eu quero apresentar pra vocês primeiro a Vanessa Costa, que é uma conhecida minha, grande amiga. E ela é presidente da Confederação Brasileira e da Federação de Polidense. E ela trouxe uma turma aqui que sabe tudo. Primeiro, eu quero apresentar aqui a nossa argentina Viviana Morales. Viviana, por favor, o polo é tuyo. Gente, olha o corpo dela. Enquanto ela vai fazendo a apresentação, esta mulher aqui com este corpo espetacular, ela tem 50 anos de idade. É a avó de um bebezinho de 5 meses. Dá pra acreditar? E olha, me conta uma coisa, Vanessa. Você sabe há quanto tempo a Viviana pratica o polidense? Olha, eu já conheço a Viviana há algum tempo, no mínimo uns 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos? Nossa, e quantas horas por dia? Normalmente um atleta chega a treinar de 2 a 3 horas por dia, não mais do que isso, porque é uma atividade bastante desgastante, é uma atividade bem cansativa, pra um atleta profissional é sacrificante, por conta da força, da resistência, dos movimentos de flexibilidade. Então o treino não chega a ser mais intenso que 3 horas. Agora, vamos explicar um pouquinho pras pessoas de casa, o porquê a necessidade das pessoas que praticam o polidense usarem tão pouca roupa, porque alguns dizem que, ah, é só pra sensualizar, mas não é só por isso. Não, não, a gente precisa de pouca roupa porque a pele é a única trava que a gente tem no poli. Ela trava a ter uma aderência maior. Então o corpo fica aterido. Exatamente. Todos os movimentos são de sustentação do corpo através da pele, através dos braços, das pernas, por isso de fora. Agora é preciso que se fale também que o polidense está muito ligado com a coisa da noite, sensualidade, né, Brito? Só que essa fase já acabou, porque agora estão querendo transformar em esporte olímpico, né? Aqui no Brasil, isso, aqui no Brasil a Federação Brasileira tem aproximadamente 6 anos e a gente trabalha com um polidense profissional. Os nossos atletas hoje dão aulas, nós temos escolas em todo o Brasil, as pessoas treinam o polidense por conta da modalidade física, pra mudar o corpo, pra desenvolver força, resistência. É uma grande modalidade. Agora, Vanessa, a Viviane, ela começou a treinar com 44 anos, né? E ela tem um mastro, gente, na sala dela. Imagina você chegar na sala dela pra visitá-la e tem um mastro ali. Então é muito pouco tempo pra ela já ser essa campeã, né? Exatamente. Muita dedicação, muita disciplina. Mas é comum, qualquer mulher pode praticar, qualquer homem pode fazer isso. Mas é comum ter em casa um mastro? É comum, você pode comprar um polio e botar na sala da sua casa, seu marido vai chegar e você vai estar lá linda fazendo polio. Gente, imagina que chique. Eu convido vocês pra tomar um café assim na minha casa, de repente o povo vai chegar e tem um mastro. E eu começo a fazer o show. Ah, eu vou começar a treinar. Não, mas, Tice, olha, uma coisa que é legal a gente falar, que é o seguinte, assim como as pessoas hoje adquirem, por exemplo, uma esteira, uma bicicleta, você pode adquirir um polidense pra praticar esporte, pra ter saúde, pra ter um corpo maravilhoso. Ela, esta argentina de 50 anos, é campeã sul-americana. Mas hoje, nós vamos apresentar pela primeira vez na televisão brasileira, o casal campeão mundial de polidense. Por favor, apresenta pra gente quem são. São dois russos. Pela primeira vez, não pela primeira vez no Brasil, mas pela primeira vez na TV brasileira, é uma exclusividade do programa da tarde. Os campeãs mundiais, hoje eles são a grande revelação mundial, são russos. Não há ninguém melhor do que eles no mundo. Anastasia Skutorova e Evgeny Grishloff. Peraí, fala o nome dela devagarinho pra gente decorar, porque o sobrenome dela é complicado. Anastasia Skutorova, é isso? Skutorova. Skutorova. Anastasia Skutorova. Dá pra, por exemplo, num mastro desse, o casal fazer junto? Se apresentar junto? É, a gente precisa de um mastro mais específico. Existe? A gente precisa de um inox, de uma estrutura mais firme. E a Anastasia faz truques de extrema força, extrema flexibilidade, movimentos bastante próprios de uma atleta profissional. Não tentem fazer isso em casa. Explica isso que eu queria saber. Quer dizer, não dá pra gente sair fazendo esse tipo de movimento em casa pra quebrar o pescoço. O que determina, o que faz a diferença pra ela ser a campeã mundial? Então, a Anastasia hoje é uma das mulheres mais flexíveis do mundo. Ela agora vai fazer um dos movimentos de grau de dificuldade mais difíceis do Polis. Nossa! Que é o Russian split. Seguido de uma queda. Achei que ia levou um tombo. Pode fazer de novo? Pode fazer de novo? Um pouco mais. Ela não fala português, gente. E eu não falo russo, mas pelo menos ela fala inglês. Pode fazer de novo? Porque é bonito o que você faz. Eu pedi pra ela fazer de novo, porque eu falei que é muito bonito o que ela faz. E é praticamente impossível imaginar que uma mulher, primeiro, tem esta força e tem esta flexibilidade. Ela é campeã mundial. Você está pronta? Sim, same move. Same move. O mesmo movimento. Ela vai fazer o movimento que ela cai. Olha só. Esse é o Russian split, Ana. É um dos movimentos de grau de dificuldade mais difíceis do pole dance. e ele vem seguindo de uma queda. Quanto tempo... Quanto tempo você tem que treinar pra fazer esse movimento? Muito tempo. E ele não é comum a todas as pessoas. Por quê? Você precisa ser bem flexível, bastante forte e ter bastante tempo de prática. Então, uma aluna normal, não tentem fazer isso em casa, por favor. Não tentem, não tentem. Mas tem gente que vai fazer isso aqui, ao vivo, que também é campeão. E nós estamos falando deles. Sim, porque os homens também podem praticar o pole dance. Eu, por exemplo, sou campeão local. Lá na minha casa, ninguém faz melhor do que eu, depois que eu vou dar uma demonstração ao vivo e grátis. Lá na minha casa, tem mastro também, viu? Tem? Tem sim. Que legal. Eu vou subir daqui a pouco nesse mastro. Você pode até, se quiser, aproveitar o meu mastro pra fazer a sua exibição. Mas isso é outra história. Gente, vamos falar sério? Ele se chama Ezeny Greshilov e ele é campeão mundial entre os homens que praticam o pole dance. Ezeny Greshilov. Xuxa, você que é campeão olímpico, você que é um grande atleta, um grande nadador, vai ver o que ele faz agora. Presta atenção, garoto, que você pode fazer isso no mastro da sua casa também. Se você não tem, pode colocar um lá. Olha, ele faz um balé com o pole dance, né? Ezeny é coreógrafo, ele é professor de dança, ele é coreógrafo, formado na Rússia e hoje é o maior nome do pole mundial masculino. Olha que chique. Ele consegue juntar truques. Não, peraí. Mostra a câmera aqui no perfil. Can you do this again? Vem cá, gente. Traz a câmera aqui no perfil. Can you do exactly this move again? The one that you like when you look like standing. Like this. Porque ele ficou preso no pole de um jeito que, olhando pelo perfil, parecia que ele estava de pé, ele só estava segurando pela mão. Olha só. Ele faz isto. And then... Olha, presta atenção no pé dele. Ele só está segurando... Com a força dos braços. ...a mão. O resto do corpo está livre. Tem que ter força. Uau! Forte, por favor. Faça mais. Ele vai continuar mostrando os movimentos. É muito complicado. Eu imagino que para um atleta, que o nível da categoria deles, eles tenham que tomar um cuidado muito grande para não se machucar. Por conta das lesões, exatamente. Eles também treinam quatro horas por dia? Aproximadamente duas, duas horas e meia. Uau! Uau! Gente, estou impressionada. Parece fácil, né? Olhando, chega lá, ui! Olhando assim, parece brincadeira. Agora, eu me pergunto, se isso hoje é um esporte que a gente vê pelo mundo todo, a gente entende agora da onde os grandes espetáculos, como o Circo de Soleil, vão buscar os seus artistas. Exatamente. São pessoas como eles. Exatamente. Hoje, os grandes nomes... Na Rússia, na Argentina, no Brasil... Os grandes nomes do poli mundial vêm do circo. Os grandes nomes do poli vêm do mastro chinês, vêm das acrobacias de circo, vêm do balé clássico. Vivguine é coreógrafo. Então, eu acho que, assim, o poli é um esporte, é uma prática física. Não somos mais uma dança sensual, não somos mais uma dança de boate. E a gente vem mostrar cada vez mais essa força, essa força da grande arte, da arte bem representada, do treinamento físico, do condicionamento. Isso é o poli dance. É, tem que ter força, tem que ter determinação, concentração. Agora, eu queria saber se algum dos nossos convidados, Xuxa, Sheila, que já dançou muito, Thaís, Belut, Ju, alguém se habilita, por favor? Alguém quer tentar? Não? O Marquinho já fez. Sou muito fraquinho. Sheila, não? Você que já dançou tanto? Já dancei, mas ainda estou... Não, gente, estou voltando ainda a forma. Minha barriguinha está aqui. Então, eu vou. Tá bom, eu vou. Eu vou tentar, tá? Tisse, dá aqui a ficha. Peraí, peraí. Eu vou tentar. Eu vou fazer igual a Marquinhos. Primeiro, eu vou lá em cima. Agora, guia dói. E agora, para descer daí? Como que é? Peraí, para eu descer, você... E agora? Tisse, bota as pernas para trás. Nossa, nossa, nossa. E agora? Devagar, devagar, devagar. Não cai, Tisse. Devagar, segura, segura. Eu vou tentar. Esse é o perigo, gente, quando... Tisse, Tisse, peraí. Eu estou me achando boa. Ficou bem? Tisse. Muito bom. Peraí, Tisse. Segura o meu pé, segura. Caramba! Vem cá, sua boidinha. Primeiro, você já tinha feito isso antes? Não. Você sabia que isso é perigoso? Não. Você sabia que você podia ter quebrado o pescoço? Você sabia que criança não tem medo do perigo? Tisse, não foi muito sensual. Eu posso fazer isso, que eles... Peraí, gente. Vamos tentar? Vamos tentar abrir os nossos convidados. Eles não estão entendendo nada. Sorry, it's my first time, okay? It's her first time. She's a child. She doesn't know how... How dangerous. How dangerous it is. Eu não sei qual brigo, eu sou criança, é isso que ela está falando. E eu nunca tinha feito, é a primeira vez, e eu estou tremendo, ó. Peraí, deixa eu tentar. Vai lá, Brito. Peraí, você quer tentar com o profissional? Quem é que o professor te ensine? Chega aí, professor. Teacher, can you... Fala rosto, mas... Can you show to him how to do it? Eu vou traduzir. Ok, Ana. Traduzi, vamos lá. I'm going to translate, okay? O campeão mundial vai me ensinar agora, é a minha second time, porque eu já tentei uma vez e tive uma torção. Mas eu acho que eu... Primeira vez eu fui a professora e foi horrível. So, what he needs to do? O que ele precisa fazer? As usual, o meio climb no pau, é só nas mãos. So, eu recomendo, just, just, work on your hands. Brito Junior, você já começou errado. Ele falou que a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a pegada com as mãos. Com as mãos. Com as mãos, certo? Com as mãos, certo? Com as mãos, certo? Assim. Assim. E agora? Você pode fazer isso primeiro? Você pode fazer isso primeiro e depois depois ele faz? Ele vai fazer primeiro para te mostrar e depois você faz igual. Manda aí, campeão. Primeiro, move. Primeiro, você precisa ir ao lado do pau. Faça uma, por favor. É o mais fácil para ele, por favor. É o moestro. Olha, ele está falando português. Ele vai mostrar. Primeiro, ele diz o seguinte, para você dar a volta no pole. Essa é a primeira parte. Tá, peraí, vou fazer esse aí. Essa é a primeira parte. É, ok. Esse não vai ter perigo para o Brito, porque vai ficar bem longe do lance. Eu faço aqui que no primeiro momento, no primeiro movimento, tem que ter uma coisa assim mais suave. Então vamos lá. Vai, Brito! Pula, Brito! Força, Brito. Força nos braços. Para cima. Não, cuidado! Sem as pernas. Não fecha pernas. Abre as pernas, Brito. É difícil. Agora cruza as pernas. Não nasci para isso, cara. Ah! Não vale. Não dá. Força muito a musculatura. Mas ninguém vai mais tentar. Verdade. Mais uma. Bom, a pedido de vocês, hein? Hoje é dia dos namorados, me ajuda. Respira fundo, Brito. Vem com o impulso. Não pode se machucar hoje, Brito. Vai, força. Hoje eu não posso me machucar, Tiziane. Meu Deus. Força, Brito, para cima. Respira fundo. Subiu. Vai com a mão. Sobe. Mais um, mais um. Sobe. Roda, roda. Mais um, Brito. Vai. Vai, Brito. Vai, Brito. Vai, Brito. Vai, Brito. Vai, Brito. Vai, Brito. Pensa as pernas, Brito. Ai, Brito. Sai, você é muito pesado. Segura aí, que eu não vou cair, pô. Segura, segura. Vai, vai. Dá a mão, dá a mão. Solta uma. Ai, muito bom. Que vergonha, Brito, Súñor. Que vergonha. Teacher, thank you so much. Was a pleasure. Thank you very much. Girls, thank you. Congratulations. Muito obrigada. Parabéns, vocês foram incríveis. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada, Ana, pelo convite. É muito bom poder mostrar que o polidense é um esporte e ser convidada por vocês. Muito obrigada. Parabéns. Eu sou suspeita pra falar, eu adoro o polidense, acho lindo, um grande esporte. Homens, mulheres de qualquer idade podem praticar.